A CIDADE NO BRASIL Bem, há dois anos, pouco mais de dois anos, nós começamos um, demos início a um sonho, né, que é uma paixão, que é trabalhar com as artes marciais, tanto eu quanto a minha esposa, nós somos formados em educação física e ela em fisioterapia também. Então, como eu sempre fui um apaixonado pelas artes marciais, nós resolvemos iniciar esse projeto, que foi a primeira loja de fitness. Hoje nós já temos três lojas e agora em junho nós iremos inaugurar mais uma, em setembro nós iremos inaugurar mais uma. Então, na verdade, esse ano a gente pretende até dezembro inaugurar mais três lojas de fitness. Hoje, as lojas de fitness, elas já são as maiores lojas no ramo de fightwear no estado e temos o objetivo de ser uma das maiores lojas do país nesse ramo. Começamos aí com poucas marcas nacionais e ao longo desse processo, com muito trabalho, nós procuramos sempre buscar novas marcas. Enfim, como sou eu que tomo a frente na hora das compras e tudo. Então, sendo apaixonado por isso, eu estou sempre buscando marcas novas. Então, como sendo apaixonado pelas artes marciais, a gente costuma ir bem além. Então, fiz contato, pesquisei muito, passei várias madrugadas pesquisando marcas novas, fazendo contato com fornecedores fora do país e tudo. Para poder trazer hoje as grandes marcas que já se encontram presentes no estado. Que foram aí, Trondown, Extreme Couture, Detrone, Jaco, Rayabusa, Tape Out, entre outras marcas. Além das marcas nacionais, como Hipdory, Nogi, Coral, Grace Sports, Pretoria. Que hoje, na verdade, deixaram de ser marcas apenas nacionais. E como a Pretoria, por exemplo, que hoje é uma das maiores patrocinadoras do maior evento de MMA do mundo, que é o UFC. Então, assim, a gente sempre está buscando trazer, na verdade, novas marcas, novos produtos. Para sempre estar podendo oferecer, na verdade, essa variedade. Porque é muito fácil você colocar uma quantidade grande de marcas e não ter tanta variedade de produtos. A gente tem tanto muitas marcas para oferecer, quanto um mix muito variado dessas marcas. Então, fica aí o convite. Para quem ainda não conhece, dá uma passada nas lojas de fitness. Nós temos uma na Carme Academia da Cidade Nova, em Castanhal, também dentro da Carme Academia. Uma na Vinha da Alcindo Cacela Esquina com Boa Ventura. E estaremos inaugurando agora, em junho, juntamente com o evento Chotô, que vai acontecer. Um dos maiores eventos de MMA do Brasil, em parceria com a Amazon Faz. Está fazendo um evento aqui em Belém e a gente vai estar fazendo uma inauguração com a presença de vários atletas de renome nacional e mundial. Essa loja vai ficar localizada dentro da Carme Academia, que está inaugurando agora, em junho, na Avenida Marquês de Herbal. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. E é isso aí.